O que é o Buraco do Lume? A gente tem mais vereadores, deputados federais, sexta-feira a gente sobe no caixote, pega o microfone e a gente fala o que a gente fez durante a semana. Esse é um hábito do pessoal, estar na rua, estar dialogando, que essa campanha da gente é uma campanha de rua, como sempre foi, a gente tem uma história de militância e de rede social, uma campanha participativa. A gente não tem medo da rua, a gente não paga marqueteiro, a gente não é financiado por empreiteiro, a gente não depende da televisão porque a gente tem pouco tempo de televisão, porque não fizemos alianças espúrias só para ter mais tempo. O nosso mandato, a nossa luta política é fruto da nossa história, do que a gente acumulou ao longo da nossa militância. Então a gente tem muito orgulho de estar na rua, de estar fazendo debate pela política, porque não tem outra saída para construir uma outra sociedade se não for pela política.